Olá YouTube, bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Luís e hoje vou-vos falar e ensinar como criar uma flash drive com Ventoi. Ventoi é uma ferramenta de código aberto que permite criar unidades USB botáveis a partir de arquivos ISO sem a necessidade de formatar o disco. Portanto, várias características como simplicidade e facilidade de uso, o processo é direto, basta copiar os arquivos ISO, WIM, IMG, VHD para unidades de USB e iniciá-los diretamente. A compatibilidade é ampla, suporta vários sistemas operativos tipo Windows, Windows PE, Linux, Chrome OS, Unix, VMware, Shen, etc. Funciona com partições MBR e GPT. Oferece suporte aos modos UEFI e A32, X86-64, ARM-64 e MIP-S64EL. Recursos adicionais. Persistência, permite manter dados persistentes entre reinicializações. Instalação automática, suporte à instalação automática de sistemas operacionais. Variáveis de expansão, pode usar variáveis em script de instalação automática. Proteção por senha, possui suporte para proteger o menu de inicialização com senha. Personalização, tema e estudo de menu altamente customizáveis. Pode você personalizar a aparência do menu de inicialização. Modo de exibição dinâmico, alterne entre os modos de exibição de lista e árvore. Segurança, suporta Secure Boot no UEFI, IA32 e A866-64. Os dados não são destrutivos durante a atualização da versão. Open source e atualizações fáceis. Ventoy é 100% de código aberto. Não é necessário atualizar o Ventoy quando uma nova distribuição é lançada. Portanto, aqui eu já estou a fazer download desde o SourceForge desta aplicação que vos estive a descrever. Portanto, resumindo e concluindo. Isto é uma flash drive USB onde nós vamos colocar todas as imagens de sistemas operativos que vamos querer instalar. Ok? Portanto, como viram, já criei aqui uma pasta no meu computador com várias imagens de Linux. Windows 10, Windows 11 e também tem ali o Windows PE. Ou aquela, aquela, é o Iron's Boot CD, ok? Que permite fazer correções, recuperar discos e fecheiros, etc. Portanto, agora vamos então, depois de descarregarmos a ferramenta Ventoy, temos que fazer a descompressão e vamos clicar em Ventoy to Disk e vamos escolher então o USB Drive onde queremos criar a nossa flash drive Ventoy, ok? Portanto, ele vai criar basicamente duas partições, uma onde vai ficar o sistema Ventoy e uma segunda partição onde vamos pôr as nossas ROMs, onde vamos ter que copiar, portanto, eu já tenho aqui as minhas e como podem ver, esta parte que diz Ventoy não tem lá nada dentro. Portanto, nós agora só temos que copiar para lá todas estas ISOs, como estão aqui a ver, eu tenho então o Iron's Boot CD PE, tenho o Linux Mint, tenho o Ubuntu, tenho o Windows 10, tenho o Windows 11, tenho o Zorin e ainda caberiam mais, ok? Portanto, basicamente, o vídeo aqui está cortado e acelerado, de forma a que o vídeo não fique muito grande, mas basicamente a vantagem é mesmo esta, não temos que ter, neste caso teria que ter 6 flash drives para 6 sistemas operativos diferentes e assim, tenho uma e sempre que sai uma versão nova eu basta-me apagar esta que está aqui e pôr para cá a nova. Falo da versão do Windows ou do Ubuntu ou de qualquer. Portanto, se formos aqui ao site do Ventoy podemos ler tudo em detalhe. Aqui todas as versões Linux que já foram testadas, como podem ver, são imensas, todas elas suportadas por esta ferramenta. E depois então de criarmos o nosso flash drive, é muito fácil de usar, ok? Portanto, eu vou tirar aqui agora e basta então ligar um computador, vamos pôr a nossa flash drive no computador, numa porta USB, como é que seja USB 3.0, para ser mais rápido. E depois carregamos na tecla para aceder ao boot, no caso do meu computador é o F12. E aqui vou escolher a minha flash drive e aqui temos então o menu do Ventoy, com todas as imagens que eu meti lá para dentro. O Iron's Boot CD, que é o primeiro, o Linux Mint, o Ubuntu, Windows 10, Windows 11 e o Zorin OS 17. Eu vou arrancar pelo Iron's Boot CD. Escolhemos aqui, boot em normal mode. E depois, vai demorar um bocadinho, aqui o vídeo também está acelerado. E portanto, se não conhecem o Iron's Boot CD, é uma das imagens que devem ter sempre na vossa pen drive ou flash drive Ventoy. Isto porquê? Se por acaso tiverem o vosso computador com o Windows e ele a variar e quiserem recuperar os fechais que lá estão, ou mesmo alterar alguma coisa, ou recuperar dados do disco, isto vem carregado de ferramentas, para poder safar, mesmo a palavra é a mesma essa, desenrascar alguma coisa e recuperar a vossa instalação. Se não conhecem o Iron's Boot CD, vale muito a pena, como estão a ver isto, é um Windows mais espremido, só com ferramentas para podermos usar, vem mesmo cheio de ferramentas. Já vou mostrar aqui, portanto, se clicarem aqui e verem aqui, é pena que a minha câmera, pelos vistos, não focou em condições, e eu estava só a olhar para o ecrã, mas por exemplo, aqui o CPU-Z, quem tinha, ah ok, pronto, a câmera já está a focar, como podem ver, o CPU-Z é uma das ferramentas que vem, onde podemos ver todo o detalhe da máquina em questão, e vou-vos agora, vamos dar boot outra vez, por outra imagem que esteja dentro da pen Ventoy, portanto, eu disse-vos que a minha tecla é o F12, eu vou carregar então no F12, durante o boot, portanto, eu estou a fazer restart a este computador, e vou carregando o F12, e vai-me aparecer aqui todos os discos que este computador tem, e vou escolher aqui esta, que eu sei que é a pen do Ventoy, e desta vez vou escolher outra coisa, vou escolher aqui o Zorin OS 17, boot normal mode, e aqui temos então a opção do try, de testar ou instalar o Zorin OS, e ele agora vai arrancar aqui, e isto é fantástico, porque basta-nos ter uma única flash drive para instalações, e isto já me safou, porque eu tive que recuperar dados de um computador Windows, e quando cheguei, tirei o disco para cá para fora, e quando quis aceder aos fecheiros pelo Windows, ele não me deixava, mesmo que as pastas fossem minhas, porque precisava de password, mas nunca me pedia a password, então eu entrei com o Zorin, liguei o disco externo a este computador, e foi fácil de copiar os fecheiros que eu precisava. Bem, como estão a ver, agora seria só install, ou experimentar, aqui no try, experimentar o Zorin OS, ou instalar o Zorin OS, ok? E basicamente é isto, portanto é uma super pen, recomendo a toda a gente que gosta de computadores, e gosta de experimentar sistemas operativos, para criar uma pen destas, não se vai arrepender, isto dá efetivamente muito, muito jeito. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se for o caso deixem o vosso like, se não gostaram também podem carregar no dislike, mas pelo menos digam-me porque é que não gostaram, e se ainda não forem inscritos no meu canal, aproveitem, aproveitem e inscrevam-se. É de borda e não custa nada, ok? Obrigado pessoal, vemos-nos num próximo vídeo. Adeus. Tchau.